Olá, Linha Avançada, com José Nunes. Bons dias. Bons dias, muito bons dias, meus queridos meninos. É hoje, às oito da noite, o Porto entrará em Campo Olímpico da Roma e antes mesmo de se ouvir o hino da Champions League, será ouvida esta música. Por acaso é bonito o hino da Roma, é verdade. Mas para o hino da Roma, o Porto tem um antídoto. Ui, até me arrepia. Por isso, há que ir à boca aos romanos. Boca. E eles vão perceber que dizem da mesma maneira que nós, só lhes metem mais um C na palavra. Aliás, o Porto não tem feito outra coisa à Roma que não seja ir-lhe à boquinha mesmo. Já jogou quatro vezes com a Roma e nunca perdeu em competições europeias. Também não há de ser hoje, não é? Também está. Isso é que era bom. Eles dizem que o sorteio foi muito interessante, muito agradável para a Roma, que o Porto não é uma equipa de topo europeu e tal. Conceição também acha que o Porto não é uma equipa de topo europeu. É de topo mundial. O Porto é de topo mundial. O esfregar as mãos ou não esfregar as mãos, isso depois, no plano teórico, nós podemos dizer muita coisa. Depois o conto é amanhã. Os 90 minutos que vamos estar aqui com a Roma e depois no Estádio do Dragão. E depois, no fim, uma equipa com certeza que esfregará as mãos, não sei, esperemos que seja o Futebol do Porto. No final se verá... O Marco Bellino é que sabe, agora é o Conceição é que sabe. Exatamente. No final se verá quem fica a esfregar as mãos, diz Conceição. Sérgio Conceição, que, recorde-se, toda a gente sabe, brilhou na Lásia e se vertou também ele de ir à boca à Roma. Lásia, grande rival da Roma. De tal forma que os adeptos lá de Ziale lhe pedem e lhe desejam fortes a amigo Sérgio. Amigo com Sérgio. Bom, Pepe diz que o Porto vai ter de ser aquilo que costuma ser em campo, com muito trabalho e muita humildade. Independentemente da experiência ou não, acho que nós temos que ser aquilo que nós somos. É uma equipa humilde, trabalhadora, competitiva dentro de campo. Pepe está em acentuado processo de Roberto Lialização. Exatamente, é verdade, é verdade que sim. Pepe, um rapaz humilde e trabalhador. Eusébio Di Francesco é o treinador da Roma, longe vão os tempos de glória que o levaram. Por exemplo, na época passada a eliminar de goleado ao Barcelona e chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. Ainda há 15 dias levou 7 a 1 da Fiorentina para a taça, se calhar também estava a espregar as mãos. Eusébio Di Francesco é o que nos diz aqui, o que é que espera deste jogo. Creo que Porto, al diá de Singoli, se chama uma squadra. Um ponto de vista físico muito dispendioso. Certo, Eusébio Di Francesco espera um Porto forte e um jogo muito desgastante fisicamente, não há problema, desde que Eusébio Di Francesco, ajoelho no final, está ótimo. Ajoelho do Eusébio. Pinto da Costa, confia num bom jogo e num bom resultado esta noite, claro. Naturalmente que eu estou sempre confiante, conheço bem a equipa, sei como trabalha, sei que o treinador cuida até o mais pequeno pormenor de qualquer jogo e estes naturalmente que de uma maneira especial. A equipa de Antena 1 que foi a Roma, vai a Roma e vai ver o Papa, provavelmente. Já viu, já viu. O Presidente, aliás, o próprio Papa foi ver o Papa, só que o Papa... Todos os dias ao espelho. Não estava disponível. Não, não, a Pinta Costa foi ao Vaticano ontem, mas o Papa não estava. Pronto. O Presidente expressa a sua total confiança no treinador e no bom desempenho da equipa. E faz bem. Conceição, a quem perguntaram o que é que achava dos 10-0 que o Benfica tinha aplicado ao Nacional da Madeira? O nosso julho amanhã com a Roma, isso é que é importante. Conceição chuta para canto. E faz bem que hoje o adversário é a Roma e o Benfica é só a 3 de Março. Roma, Porto, 8 da noite, primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Porto sem Marega lesionado e Corona castigado. Há que comê-los, mandiarem mesmo. Ainda a propósito, da chapa 10 aplicada pelo Benfica ao Nacional, António Simões avisa à nação benficuista. A marcha ativa do Benfica desfrutou, fez muito bem o ter feito, mas têm que ser realistas que depois deste 10-0 não peçam mais. Não pensem que há sobremesas deste tipo de todos os jogos. Tem razão, sobremesas destas todos os dias é qualquer coisa que, Inês, lá está, não existe, não tem. Ela já tinha cantado isto hoje, a capela. É que bom. Bom, ontem vitória de Sobaldíbulo nesse encerrar a 21ª jornada com um empate sem gols e lá vamos nós. E na capa, lá está, e na capa da bola de hoje vem o elogio Bruno Lás com este título a melhor chicotada de sempre. Esta malta gosta do Sada Maso, a malta da bola. Há quem gosta, lá está, com o chicote. Bruno Fernandes também é a destaque hoje nos desportivos, o médio mais goleador da Europa. E pronto, olha, bora lá para Roma. Tenho aqui um miminho para o nosso Luís. Esperem pela pancada e vão ver. Ah, aí está. Maranhão, jogou no Salgueiros. Tem que passar isto na euroversão da canção. Já ouvi jogar este homem ao vivo. Jogou no Salgueiros e é protista. É verdade, já ouvi jogar ao vivo nos veteranos. Ah, bom, pensei que ainda tinha que ver. Não, 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 aliás jogava com uma espécie de matoca para proteger os... Os três pelos. Sim, exatamente, que tinha. Eu já não fui a tempo. Destraí-me. Destraí-me. Olha, boa sorte para o Porto. O meu palpite para esta noite é Roma 1 Porto 2. E amanhã cá estaremos. Compre, vaso. É um abraço então também. Até já, beijinho. Até já.